Olha pessoal, Piracicaba e Limeira já definiram o retorno das aulas presenciais. Lembrando que o Estado já autorizou os municípios na rede estadual a retornarem. Agora os municípios estão definindo como é que fica essa volta nas escolas presenciais. Vou falar aqui com a Letícia Alves, ela vai contar um pouco mais pra gente sobre esse cenário. Boa tarde pra você, Letícia. Boa tarde, Carlão. E pra quem acompanha o Acontece, pois é. Essas duas cidades já estão definindo o calendário escolar para este ano na rede municipal. Aqui em Piracicaba a previsão de retorno às aulas é dia 25 deste mês, mas de forma híbrida, ou seja, presencial e à distância. O ano letivo vai ser dividido em quatro bimestres. A previsão é de 223 dias letivos para a educação infantil e 212 dias para o ensino fundamental. Ainda não foi divulgado pela Prefeitura como vai ocorrer o ensino híbrido. Esse calendário foi publicado ontem no Diário Oficial aqui do município. Já na cidade de Limeira a previsão é que as aulas presenciais retornem no dia 8 de fevereiro. Isso porque o decreto de suspensão das aulas lá na cidade terminou no dia 31 de dezembro do ano passado. Portanto, agora passou a valer então os decretos e resoluções do Estado. O ano letivo lá na cidade vai ser organizado por trimestres para a rede municipal, educação infantil e fundamental. O primeiro trimestre será de 8 de fevereiro até o dia 30 de abril. O segundo de 4 de maio a 30 de agosto. E o terceiro e último de 1º de setembro até o dia 22 de dezembro. Para a educação de jovens e adultos, o EJA serão dois períodos. De 8 de fevereiro até o dia 1º de julho e de 5 de julho até o dia 22 de dezembro. Cada unidade escolar vai ser analisada e complementada de acordo com cada especificidade. Assim, então, definindo o calendário. Esse calendário da rede municipal da cidade também prevê atividades não presenciais. Isso por conta da pandemia, Carlão.